Olá a todos, hoje vou-vos falar sobre o espelhamento da tela do Android no PC através do TeamViewer Primeiro que tudo temos que fazer o download do TeamViewer para PC através da página que eu vou deixar o link, portanto atualmente está na versão 12 vou deixar o link na descrição do vídeo, portanto aqui há que correr o portanto há que instalar o TeamViewer no computador depois é aqui em tudo é portanto corre-se no no smartphone o QuickSupport e introduz-se aqui a identificação do parceiro, será o número que é apresentado no QuickSupport no smartphone aceita a ligação e cá está a ligação feita, cá está o controle remoto, no controle remoto eu posso fazer aqui isto assim e redimensionar a vou deixar aqui o controle o controle remoto para para um ficar só sem os borders não é acho que foi demais ok aqui temos diversos comandos portanto o melhor ajuste original escalonado a seleção automática 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 Cidade, de Misericordade, de Sousaão, Talasheia, Alternar para o Modo Telacheia, Saixo do Modo Telacheia aqui. Alternar para o Modo Telacheia, ok. o que minimiza janela sair de moto ela cheia ok vou restaurar isto o restaurar ok o dia me ter vinte para esta presta mano mas pronto eu ponho neste tamanho manualmente e portanto aqui como não tenho o ecrã todo visível vou aqui e vou também o original melhor ajuste o original a melhor ajuste o que é o que é o escuro na original o melhor ajuste melhor ajuste já me interacomodava vou utilizar a qualidade e vou ao melhor ajuste outra vez é retirar aqui a seleção de outilizar qualidade e pela seleção automática e o melhor ajuste seleção automática tiro a seleção automática o que é e pronto original e melhor ajuste de uma portanto lá para ver o ecrã todo telemóvel e agora da parte do android podemos ver aqui através do painel principal podemos ver aqui qual é a aplicação que é instalada portanto na vamos à play store e vamos escrever aqui Tim Viewer Tim Viewer Tim Viewer Tim Viewer Quick Support portanto aqui o Tim Viewer Quick Support aqui o aqui o Tim Viewer Quick Support para para o Samsung que é o que eu tenho instalado porque tem um telemóvel Samsung não queremos estes Tim Viewer nem nada disto só queremos o Tiro Viewer para Quick Support portanto é instalado por aqui pronto e era o que eu tinha para vos dizer hoje portanto é uma aplicação que substitui bastante bem o o o o o Mobizen uma vez que ele agora é é pago com o Quick Support temos a possibilidade de é é a socorrer outras pessoas não há com dificuldades nos PCs e o a uma dos androids e ao mesmo tempo espelhar atual do computador do smartphone ou do tablet para vermos é para darmos algumas fazermos algumas demonstrações fazemos algumas demonstrações do e de programas pronto façam like se gostaram do canal subscrevam e até à próxima para vídeos do gênero